Como ter um bom controle de qualidade dos alimentos? Esse foi o tema da palestra direcionada aos acadêmicos de nutrição aqui da Fevale, realizada no dia 18 de junho. Quando o assunto é alimentação, é importante lembrar da necessidade de controlar a qualidade de tudo aquilo que se come. Este foi o tema abordado pela engenheira de alimentos, Márcia Capelão de Paula, que ministrou uma palestra aos acadêmicos de nutrição no Campus 2. Para ela, este assunto, que pode representar perigo à saúde dos consumidores, é necessário aos futuros nutricionistas. O controle de qualidade está relacionado com as questões de boas práticas na manipulação de um alimento, ou seja, a gente vai manipular um alimento de forma que ele não acarrete nenhum dano à saúde de quem foi consumi-lo, porque isso está muito, na verdade, a gente tem vários problemas na cadeia alimentar que pode levar o consumidor a ter uma doença transmitida por alimentos. E aí, embora isso não seja tão divulgado, é algo bem significativo e que pode ter uma consequência bem séria, inclusive levar à morte. Além do conhecimento e da teoria, um outro aliado para um bom profissional é a prática, o que para esta professora é algo que está cada vez mais próximo dos acadêmicos, por ser um dos objetivos da universidade. Nós temos um objetivo, né, é todo semestre, de trazer profissionais da área da nutrição, da área de alimentos, da área da engenharia de alimentos, né, que possa aproximar o mais possível a teoria da prática, né, porque, na verdade, o aluno tem que sair daqui da Fevalho, o egresso nosso, com isso muito claro. E quem já está no mercado de trabalho, aprova essa ideia e acha necessário o treinamento junto ao conhecimento. O treinamento é o fundamental, o conhecimento é o fundamental para quando a gente está lá na prática, no dia a dia, com os problemas acontecendo, justamente a gente saber qual o direcionamento a ser tomado. Para os estudantes, como Kátia, esta é uma das diversas áreas que a nutrição oferece. E para saber como enfrentá-la, são essenciais palestras e atividades como esta. Esse assunto, como todos, da área da nutrição, para nós é muito válido, porque, na verdade, como acadêmicos, a gente não tem bem certeza da área que a gente vai atuar. Então, toda informação de todos os tipos, né, da área da nutrição que a gente tiver agora é muito importante, né. Depois de seguir essa área, né, da alimentação diretamente, né, qualidade dos alimentos, então já tem aí uma pequena, né, palestrinha já para ter uma ideia do que a gente vai enfrentar, né. Essa é uma das três palestras que o curso de nutrição pretende promover a cada semestre. Sempre com temas diferentes, o objetivo dos professores é apresentar o conteúdo de sala de aula através de relatos de profissionais do mercado de trabalho. Valeu!